Boa noite, trago boas e más notícias sobre o Ambernick Win600. A primeira má notícia é pra gente, era pra agora, nesse instante, tá acontecendo a live de unboxing do Win600 aqui no canal. Mas deu muito ruim, e eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu. A outra notícia é ruim pra Ambernick. Hoje surgiu um competidor pro Win600, e tudo indica que ele é melhor, mais barato, e vai vender no AliExpress. E por último, a notícia é boa que eu vou deixar pro final. Mas antes da gente começar, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos começar com a notícia ruim pra gente. Muitos de vocês já devem saber que a Ambernick me enviou antes do lançamento o Win600. E eles enviaram de forma express com uma empresa privada. O nome dela é UPS, muito famosa aí pelo mundo. A primeira previsão de entrega que eles me deram foi na quinta-feira. Mas logo nos primeiros dias do trajeto do console até aqui a minha casa, ele mudou pra sexta-feira a qualquer horário. E por isso a live era pra estar acontecendo agora, como eu marquei com vocês. Hoje, assim que eu acordei, eu vim e dei um refresh na página de rastreio, e infelizmente a atualização é essa. Ele tá em processo de liberação na Receita Federal. Passei o dia aqui dando refresh, tentando ver se atualizava essa situação. E tudo indica que infelizmente não vai ser entregue hoje. Por isso eu tô transferindo a live de hoje pra amanhã às 8 da noite. Eu sei que a empresa UPS também entrega de sábado, mas independente se o Abernick Win600 estiver nas minhas mãos ou não, eu tenho um tema, ó, fino pra você que tá assistindo esse vídeo aqui até agora. Você não quer perder a live de amanhã. Agora vamos falar da má notícia pra Abernick. Se você já viu o vídeo que eu postei hoje à tarde, é o primeiro link aqui da descrição, você já deve saber que a Abernick tá tendo um péssimo dia. Hoje foi anunciado o AYN Loki Zero, o PC portátil mais barato do mundo. E aparentemente, ele usa o mesmo chip AMD 3050U que o Abernick Win600 usa, mas ele tem dual channel de RAM, vai custar 100 dólares mais barato, tem gatilho analógico, e o mais importante de tudo, parece que a AYN, a marca do Odin e do Loki, vão finalmente começar a vender no AliExpress. O vídeo que eu fiz hoje à tarde tá bem completo, se você ainda não viu ele, checa a descrição. Mas acredite, deu ruim pra Abernick. Ela deve tá desesperada, porque o preço do Win600 tava ali entre 300 e 400 dólares, e eles ainda não haviam anunciado oficialmente. Será que esse novo PC portátil vai fazer a Abernick mudar os preços de última hora? Eu acho muito possível, e quem sai ganhando com tudo isso é a gente. Competição no meio dos consoles portáteis é ótimo. Quer dizer que as marcas vão se movimentar muito pra entregar pra gente o melhor produto pelo menor preço. E eu só espero que a Abernick consiga se reerguer depois dessa rasteira que a AYN deu nela hoje. E agora, finalmente, a boa notícia. Já tá disponível no meu site, victoriemini.com ou .com.br, um guia de primeiros passos pro Abernick Win600. Ali eu me ensino como se preparar pra chegada de um console desses. Tudo que você precisa de um pendrive, e ir baixando um por um dos programas recomendados que eu deixei ali. Nessa lista tem drivers, links pra todos os emuladores atualizados, programas úteis como aquele que mostra o FPS no cantinho da tela, e várias outras ferramentas que é só você colocar dentro de um pendrive e você vai estar 100% preparado pra fazer unboxing ou do Win600 ou de qualquer outro PC portátil. É uma lista tão básica, mas tão completa, que ela vai servir pra todo mundo. Eu tenho certeza que você vai ver outros youtubers fazendo unboxing de PC portátil e usando um pendrive igualzinho o que eu tô recomendando ali dentro do meu site, que é victoriemini.com e você também encontra o link pra ele aqui na descrição. No futuro você pode até pegar esse mesmo pendrive e usar ele no AYN Loki Zero, o matador de Win600. Essas são as novidades sobre o Win600 que eu tenho pra trazer pra vocês. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre a UPS, atrasando aqui o envio comigo, sobre o AYN Zero, se ele veio pra declarar o fim da Abernick, e sobre essa ideia que eu tive de fazer um guia sobre como montar um pendrive que tem tudo o que você precisa pra receber um PC portátil e começar a se divertir. Tô curioso pra saber suas opiniões. Lembra de deixar o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini e como sempre, eu volto no instante.